Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live nesse canal e o caso Flor de Lis literalmente esquenta. Todo mundo percebeu que o doutor Ângelo Máximo, ele acabou fazendo aí uma denúncia que foi seguido ou que foi intimidado por seguranças da deputada federal. E agora eu trago aqui pra vocês, na íntegra, tudo que o doutor Ângelo revelou, tudo que o doutor Ângelo falou, o que aconteceu naquele dia 13, na audiência de acusação, onde a audiência das testemunhas de acusação do caso Flor de Lis, exatamente como aconteceu a intimidação. E pasmem você, em um momento em que o doutor Ângelo Máximo vai fazer um lanche, um amigo denuncia, um amigo acaba avisando ao doutor Ângelo que seguranças, as dois seguranças foram atrás dele e o seguiram. Então esse caso, o Flor de Lis está pegando fogo, todo mundo sabe agora que tem novas audiências aqui, deixa eu pegar as datas certas pra vocês, mas a verdade é que já tem data marcada pra nova audiência que vai acontecer do caso da deputada federal Flor de Lis. Então, pra você que está chegando aqui agora no canal, eu já peço pra você, já vai chegando, deixando o seu like, o seu positivo, o seu joinha, você ajuda demais o canal. Se você ainda não conhece o meu trabalho, prazer, eu sou Isaac Lobato, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, ativa o sininho pras notificações, e vamos bater um papo aqui sobre o caso da deputada federal Flor de Lis. Todo mundo sabe que o doutor Ângelo Máximos, além de advogado da família do pastor Anderson, ele também é assistente de acusação. Fora todos os relatos que vocês já viram, a denúncia da neta Raquel e tudo o que aconteceu até agora, o doutor Ângelo, ele revela, ele revela em entrevista à Record TV no Rio de Janeiro, exatamente o que aconteceu. Então, pasmem vocês, fiquem aí com o ouvido já atento, anteninha ligada pras barbaridades que vocês vão escutar agora, que aconteceu naquela sexta-feira 13, no caso da deputada federal Flor de Lis. Então, nesta segunda, dia 16, o advogado de acusação no caso da deputada federal Flor de Lis, Ângelo Máximo, registrou uma queixa na delegacia de homicídios de Niterói, em São Gonçalo, contra um suposto segurança da parlamentar que teria intimidade durante a última audiência na sexta-feira 13. Em entrevista concedida à Record TV Rio, o advogado disse que o segurança teria simulado uma arma com as mãos para ameaçá-lo, além de ter ido atrás dele, atrás de um colega, fora do plenário. Eu vou ler de novo aqui pra vocês, tá? Ele simula uma arma com as mãos para ameaçá-lo, além de ter ido atrás de um colega, fora do plenário. Então, você imagina, assim, que é o Dr. Ângelo, pelo que a gente entende, é o Dr. Ângelo, e um outro colega que foi seguido por esse segurança. E o que acontece, a justiça agora vai procurar saber qual é a ligação desse segurança com a deputada Flor de Lis. Até porque a postura de um segurança é simplesmente guardar ou resguardar, ficar de olho e proteger a sua cliente, no caso aí, a deputada. Coisa que não vinha ao caso porque a deputada, além do segurança, tinha todo um aparato policial dentro do fórum. Então, alguma coisa não está batendo aí. Abre aspas aqui, ó. Palavras do Dr. Ângelo Máximo. Tive a atenção despertada para uma pessoa que estava sentada na primeira fila do lado direito do plenário, da posição que estava, gesticulando o dedo na cabeça, como se fosse uma arma na cabeça, e fazendo um sinal de positivo na cabeça, e ele fez isso por diversas vezes. O que dá a entender que a pessoa faz isso, certo? Simulando uma arma, e segundo a palavra do Dr. Ângelo, ele gesticulava com a cabeça um sinal de positivo. Então é muito estranho você, dentro de um fórum, aonde está sendo presidida uma audiência em um assunto tão sério, um advogado ser, como o Dr. Ângelo diz, que ele se sentiu intimidado, e que ele foi intimidado, e o pior, um outro colega foi perseguido, um outro colega foi seguido enquanto foi fazer um lanche, isso é muito grave, pessoal. Vamos lá, continuando aqui. Após a audiência, Ângelo contou que foi informado por um amigo que dois seguranças o teriam seguido quando foi comprar um lanche. Abre aspas. As imagens que a polícia vai solicitar vão identificar as pessoas e vamos saber quem realmente é o segurança, amigo ou que ele é da acusada. Ele se comunicava com todas as pessoas do plenário que eram parentes de Flor de Lis. Vou passar os detalhes que me levaram a essa conclusão e será contado melhor pelo meu colega que sofreu essa perseguição, revelou o doutor. Então, primeiramente, o segurança conversou, segundo o doutor, ele conversava com todos os parentes de Flor de Lis. Com todos os parentes. Então fica claro, fica evidente, fica evidente, que tem que se investigar realmente o que aconteceu e o porquê da atitude do segurança, além de conversar com todos os parentes, o porquê que o seguiu o colega do doutor. E o porquê do gesto com a mão, simulando uma arma e ainda fazendo sinal de positivo com a cabeça. Então são coisas. O doutor Ângelo já fez a denúncia, pelo que o site diz. Ontem mesmo ele já fez a denúncia. E agora as imagens do circuito de seguranças dali de um entorno do fórum, ou até mesmo aonde ele foi fazer o lanche, vai identificar quem são os seguranças, quem são os seguranças que seguiram e perseguiram o seu colega. Vale lembrar, pessoal, que eu não sei se isso aqui é esclarecido na mente dos amigos de Flor de Lis, dos colegas de Flor de Lis, mas a verdade é que cada ação que eles fazem só compromete ainda mais a deputada. Só compromete ainda mais. Primeiro, eles têm que botar na cabeça e entender uma coisa. Flor de Lis, ela é deputada federal. Ela é indiciada como mandante da morte do próprio marido. Denunciada por uma neta. Denunciada por várias testemunhas do caso. Então, cada vez que atitudes como essa acontecem, se a intenção deles é proteger, se a intenção deles é cuidar de Flor de Lis, estão fazendo tudo errado. Porque isso compromete ainda mais a situação da deputada federal. Primeiro, são seguranças dela. São seguranças dela. Segundo, por que eles tiveram essa atitude? Com ordem de quem eles tiveram essa atitude? Foi de livre e espontânea vontade? Ou foi uma ordem ou uma permissão concedida pela própria deputada? Então, tem muita coisa que está acontecendo que se é para cuidar da deputada federal Flor de Lis, estão fazendo totalmente errado. E aqui, mais uma vez, mais uma vez, fica aqui o nosso pedido para que Deus cuide e proteja o doutor Ângelo Máximo. Até porque o caso Flor de Lis, além de grande repercussão, é um caso, pessoal, que infelizmente, todos aqueles que são contra ou que denunciaram, de alguma maneira, a deputada e a sua cúpula, estão passando aí por momentos difíceis. Vale lembrar que o Misael também não conseguiu ganhar, mesmo brigado com a Flor de Lis, não conseguiu ganhar as eleições e não conseguiu a reeleição, coisa que tinha sido quando Anderson do Carmo estava vivo e aí era toda a família Flor de Lis envolvida. E aí tem até pessoas aí, mas isso é um assunto para uma live que eu vou trazer depois, mas onde está todo mundo comemorando, dizendo aí que a Liga da Justiça perdeu. Então eu deixo para vocês comentarem aí, pessoal. Comentem o que vocês acham aí sobre essa suposta perseguição. Deixem a opinião de vocês em relação a isso. O porquê da ameaça, da intimidação de uma suposta arma com as mãos e o porquê que os seguranças também perseguiram e seguiram um colega de trabalho do doutor. Deixa no comentário aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Se gostou, crava o dedo no like, se inscreve e eu volto a qualquer momento com mais uma notícia aqui no YouTube. Tchau para vocês.